Vamos resolver esta equação não linear e, como podes ver, temos módulo dos dois lados. Vamos considerar aqui os casos todos possíveis que há para os operandos que estão dentro destes módulos. Então, se considerarmos, chamarmos A ao x menos 3 e chamarmos B ao 2x menos 1, quanto aos sinais, podemos ter aqui 4 casos. O A pode ser positivo e também o B, o A positivo e o B negativo, o A negativo e o B positivo e podem ser negativos ambos. Ainda podes ter a desigualdade verdadeira se tivermos o A0 e o B positivo ou o A0 e o B negativo. Como exemplos de cada um destes casos, observa, por exemplo, aqui podias ter o A mais 2 e o B mais 3, ou podias ter isto assim, ou podias ter isto assim, ou podias ter assim, ou podias ter assim, ou podias ter assim. Se colocares qualquer um destes pares de valores, o primeiro deles em A e o segundo em B, obtemos aqui uma inequação verdadeira. Então, vamos por aqui, indicar aqui com números, esta é a número 1, esta é a número 2, esta é a número 3, 4, 5 e 6. E nós, por exemplo, o que vamos fazer aqui é, considera o primeiro caso, o caso em que o A e o B têm os dois sinales mais. Se o A e o B têm os dois sinales mais, o módulo não os altera, ou seja, neste caso, a inequação fica assim, porque o módulo de um número positivo é o próprio número e, portanto, ficamos com A e B dos dois lados. Então, no caso da nossa equação, ficamos com x menos 3 menor do que 2x menos 1. Mas repara que nós vamos ter uma condição para o x, aqui, mas nesta opção está implícita outra condição, que é, se nós estamos a considerar o A positivo, então o x menos 3 tem que ser positivo. Ou seja, nós aqui, estamos, juntamente com a condição que a própria inequação fornece, estamos a considerar que o nosso x menos 3 tem que ser positivo, e que o nosso 2x menos 1 tem que ser positivo. Portanto, ao considerarmos o caso 1, nós estamos, no fundo, a resolver simultaneamente estas três inequações. Então, da primeira delas, desta que aqui está, o que é que nos acontece aqui? Nós temos menos x menor que 2, o que acontece se passarmos o 2 para o outro membro, troco o sinal, fica x menos 2x, que é menos x, e se passarmos o 3 para o outro membro, fica mais 3, mais 3 menos 1 dá mais 2, e, portanto, resolvendo esta inequação que aqui está, temos x maior que 2. Agora, da primeira delas, da segunda delas, nós tiramos que x tem que ser maior que 3. Portanto, x maior que 2 e x maior que 3, e desta última, resolvendo-a, verificamos que x tem que ser maior que 1 meio. x maior que 1 meio. Ora, qual é o intervalo de valores de x, para os quais x é ao mesmo tempo? Vamos marcar aqui o 3 e vamos marcar o 2, e vamos marcar o 1 meio. A primeira diz-nos que x tem que ser maior que 2, 3, a segunda obriga o x a ser maior que 3, e a terceira, o x a ser maior que 1 meio. Ora, para acontecerem simultaneamente, todas, tem que ser o x maior do que 3, porque se o x for menor do que 3, fica esta aqui logo falsa, e fica a conjunção toda falsa. Portanto, do caso número 1, nós tiramos que x tem que ser maior que 3, e substituindo aqui qualquer valor de x maior do que 3, a desigualdade fica verdadeira. É o que este primeiro caso diz. No segundo caso, temos A positivo e B negativo. E isso leva-nos à conjunção seguinte. A menor que menos B. Repara que neste caso, o módulo obtém-se, o que vai aparecer aqui deste lado, vai ser mais 3. Portanto, tomando o B como 2x menos 1, consideramos o simétrico dele. Mas, como estamos a considerar A positivo e B negativo, para A ser positivo, o x tem que ser maior que 3, e para B ser negativo, o x tem que ser menor que 1 meio. Ora, nós desta primeira inequação, tiramos que, passando o 2x para o outro membro, fica 3x, passando o menos 3 para a nossa direita, vai ficar lá mais 4, e, portanto, tiramos x maior que 4 terços, e x maior que 3, e x menor que 1 meio. Ora, vamos ver para que intervalo, marcando aqui o 3, e marcando aqui o 4 terços, que é um pouco maior do que 1, e marcando aqui o 1 meio, é que temos o x maior que 4 terços, o x maior que 3, e o x menor que 1 meio. Ora, para x menor que 1 meio, o x tinha que estar neste intervalo, para x maior que 4 terços e maior que 3, o x tinha que estar neste. Ora, o x não pode, temos uma conjunção, tem que se verificar simultaneamente as desigualdades todas, o x não pode estar ao mesmo tempo neste intervalo, e estar ao mesmo tempo neste, portanto, não há solução nenhuma para este caso. No nosso terceiro caso, nós temos que o A é negativo, e o B é positivo. Ora, negativo, o que o módulo faz? Calculou simétrico, portanto, ficamos com menos x mais 3, menor que 2x menos 1, e x menor do que 3, que é o que tem que acontecer para este t-sinal menos, e x maior do que 1 meio, aqui está trocado, que é o que tem que acontecer para termos este termo positivo. E resolvendo esta, obtemos x maior do que 4 terços, e, portanto, as condições são esta, mais estas duas, portanto, tem que acontecer simultaneamente. Então, vamos ver, vamos marcar aqui 3, e vamos marcar 4 terços, e vamos marcar 1 meio, e o que tem que acontecer por causa desta, é que x tem que ser maior do que 4 terços, portanto, temos que estar para ali, escolhendo 4 terços. x tem que ser menor do que 3, é o que esta aqui diz, e, portanto, tem que estar para este lado. e aqui diz que x tem que ser maior do que 1 meio, portanto, tem que estar para este lado aqui. Ora, o lugar onde são válidas as 3, é aqui no intervalo entre 4 terços e 3, portanto, é este intervalo que é definido pela situação número 3. No quarto caso, temos a e b negativos, e, portanto, x menos 3 negativo, que é que o módulo faz, toma o simétrico dele, o mesmo para este aqui, e x menos 3 negativo, pede x menor que 3, 2x menos 1 negativo, pede x menor do que 1 meio. Ora, resolves esta, passamos o menos 2x para o outro lado, fica menos x mais 2x, que dá x, passamos o 3 para o outro membro, fica menos 3 mais 1, que dá menos 2, portanto, x menor que o menos 2, e estas duas aqui. Ora, podes ver que, marcando na nossa reta real, o 3, o 1 meio, e o menos 2, a primeira condição pede x menor que menos 2, são estes valores para este lado, a segunda pede x menor do que 3, são estes todos, e a terceira pede x menor do que 1 meio, são estes todos, ora, então, o intervalo onde são válidas as 3, é à esquerda do número menos 2. Finalmente, estas que aqui estão, pedem o x igual, o primeiro membro igual a 0, e o segundo membro, o x menos 3, 0, e o 2x menos 1, com sinal mais ou menos, qualquer destes casos, faz com que a nossa desigualdade fique válida, por exemplo, se tiveres aqui o x menos 3 igual a 0, e o 2x menos 1 igual a menos 1, tomando o módulo, ficas com 0 menor do que 1, verdade, e a mesma conclusão, se aqui tiver mais 1. Ora, para o primeiro membro ser 0, x menos 3 igual a 0, tem que ser x igual a 3, é o único valor de x, que faz valer estes dois casos. Ora, se substituís o x igual a 3 aqui, obtens o módulo de menos 1, portanto, substituindo x por 3, a inequação fica verdadeira, porque fica 0 menor do que 1. Portanto, temos que acrescentar ao conjunto obtido, a partir destes intervalos, temos que acrescentar o x igual a 3. Ora, como estes casos que aqui estão, são casos diferentes entre si, a nossa inequação fica verdadeira, se nos acontecer qualquer um deles. Portanto, por causa deste primeiro aqui, ou nos acontece x maior do que 3, portanto, vou pôr aqui o 3, e vou pôr o x maior do que 3. Por causa deste que está aqui, ou nos acontece x entre 4 terços e 3, vou pôr aqui 4 terços e 3, portanto, é este intervalo aqui. Por causa deste que está aqui, também nos pode acontecer x menor que menos 2, e por causa deste último, o x igual a 3 é válido. Portanto, os intervalos que se tiram daqui são estes dois, e portanto, a solução, o conjunto solução da nossa inequação, é x, pertence ao intervalo de menos infinito a menos 2, reunido com o intervalo de 4 terços a mais infinito. tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.